Não é mais uma história que você vai ouvir A não ser bem linda, já vejo o fim Não disse que sou perfeito, tenho os meus defeitos Então pense em me perdoar Linda, toda linda, você é minha Essa coisa mais bonita na minha vida Não estou preparado para te perder Me afasta então dessa solidão Quero, quero mais Esse teu beijo doce Quero, quero mais Esse teu abraço, love Quero, quero mais Esse teu beijo doce Esse teu abraço, love Nosso amor tá e chama Nosso amor tá e chama Nosso amor tá e chama Chama, baby Chama, baby Nosso amor tá e chama Nosso amor tá e chama Nosso amor tá e chama Chama, baby Chama, baby Agora calma, não decida nada agora Teste com a cabeça quente e rolando Vamos fazer amor toda noite, dale, dale Vou ser muito meu lanço Quero, quero mais Desse teu beijo doce Quero, quero mais Desse teu abraço, love Quero, quero mais Desse teu beijo doce Quero, quero mais Desse teu abraço, love Nosso amor tá aí chama Nosso amor tá aí chama Nosso amor tá aí chama Llama, baby, chama, baby Nosso amor tá aí chama Nosso amor tá aí chama Nosso amor tá aí chama Llama, baby, chama, baby Sabor da tua boca Ficou na minha boca Linda, toda linda Vem ser minha Essa coisa mais bonita na minha vida Nosso amor tá em chama 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 Chama baby, chama baby Nosso amor tá em chama Nosso amor tá em chama Nosso amor tá em chama Chama baby, chama baby Oh, yeah E shy, my baby, shy, my baby